A palavra de Deus hoje A pergunta que a gente está trazendo desde o início do culto é Afinal, por que esse livro? Sabe que um terço da população da Terra é cristã? Mais ou menos, não se importa um terço Afinal, por que essas pessoas viram, vêm para seguirem a Deus? O que vocês acham que faz as pessoas seguirem a Deus? São várias as respostas, provavelmente E você, afinal de contas, por que você é cristã? Por que você é cristã? O que trouxe você aqui hoje? O que te motiva a ser uma pessoa que tem a Jesus como seu salvador? Muitas pessoas seguem a Jesus Porque vêem nele um meio Um meio de alcançar alguma coisa De conseguir alguma coisa Muitas pessoas seguem a Jesus Não pelo que Ele é Mas pelo que Ele pode oferecer Você se enquadra nessas pessoas? Afinal, por que seguimos a Jesus? Essa pergunta talvez seja até meio boba Antes de falar por que, por que É a pergunta de criança de 3 anos Mas eu acho que é uma coisa muito importante A gente parar um pouquinho E meditar nessa questão da motivação O que tinha um fato que traz aqui? É o que Jesus pode me dar? Porque Jesus é o caminho Muitas pessoas acham que Ele é o caminho para a cura Para a prosperidade material E aí, às vezes, Ele não dá cura Às vezes, Ele não dá a prosperidade E aí? Aí eu troco Eu vou em busca de um outro Deus Que me dê aquilo que eu necessito Pois o caminho me conduz a algum lugar E o que eu quero É o que está lá no final da estrada Por isso muitos adoram o Deus Antávio Né? O Deus Antávio Aquele Deus que me conduz rapidamente Naquilo que eu preciso Pode ser Um namorado Pode ser Uma coisa mais séria Muitas pessoas buscam a Deus Porque Deus pode dar a vida eterna É por isso que eu sou cristã Porque Deus vai me dar o céu Não esqueçam que do outro lado do mundo Tem algumas pessoas que Para ganhar o paraíso Para ser recebido por virgens Eles são capazes de matar E é por isso que você segue a Deus Que Ele vai te dar a vida eterna Afinal, por que sim? Outros seguem a Deus Por medo Se eu não obedecer a Deus Deus Castiga Quem que vocês ouviu Com a história Toda vez quando era criança Assim, olha Se você não se comportar Eu falava o pastor Era muito comum isso Antigamente Até Não para antigamente Na Imbituva Às vezes eu chegava na casa As crianças estavam lá no céu E diziam Ó, o pastor está aí Ó Né? Como é que essa criança Cresce depois? Quando ela tiver um problema Uma dificuldade Ela conta para Deus E todo mundo mesmo O pastor E às vezes a gente vai aprendendo E vai transmitindo essa imagem Que se eu não seguir a Deus Deus Castiga E aí eu acabo seguindo A um outro Deus Não é o Deus saudável Que Deus se livre? O Deus temor? O Deus domínico? Será que é isso que Deus quer Que a gente pense nele? Será que é isso que Deus quer Que a gente Consiga Por causa disso? O que vocês acham? Não é que não Agora Deixa eu te fazer uma outra pergunta Hoje eu não estou afim de dar muitas respostas É mais fácil de perguntar Você vai ficar mais tranquilo Com quem se quer O que você espera de Deus? O que você espera de Deus? Vocês sabem Há um salmo de hoje O salmo 4 Não é o que eu falei Afinal de contas Porque se viu Que cada texto tem um pedacinho A resposta Eu queria que vocês querem Você já pesquisaram No salmo 4 Entendem? O salmista Ele tem uma Uma resposta Já? Fácil Minha filha 3 mil a 2 3 mil a 2 Salmo 4 Versículo 7 e 8 Olha o que diz Mas a felicidade Que pões no meu coração É muito maior Do que daqueles Que tem comida Com infarto Quando eu me dei Durmo em paz Pois só no Senhor Me fazes viver Em sequência E aí se a gente Viver a olhar Um pouquinho antes No versículo 3 Ele faz Um lembrete Lembre que o Senhor Deus trata Com cuidado especial Aqueles que são Fieis a Ele O Senhor ouve Quando eu o chamo Deus trata Com cuidado especial E ele O salmista Está feliz Porque Deus Tua o mundo mais Coisa no coração Dele Que aqueles Que tem comida Com o farco doido Você assinaria Embaixo As palavras Do Senhor Você está Satisfeito Você está Feliz Com o que Deus Está dando Para você Ou você Espera mais Está bom Difícil A gente A gente É um Saco Sem A gente Sempre Quer mais A gente Sempre Espera mais E diante dos problemas Então Rapidamente A gente Quer uma solução Para os nossos Problemas Por isso O que Deus O que Deus Está dando Para fazer Tanto Sucesso Porque Rapidamente Soluciona Tudo Só que Da mesma maneira Que ele faz O sucesso Ele vai O fracasso Rapidamente Quando as pessoas Não conseguem Aquilo que Esperam E as leis Se decepcionam Todas Agora O que será Que Deus Espera de você O que Deus Espera de mim Deixa eu ver Aqui Fazer um teste Quem é pai Que levanta Pai Pai Mãe Quem é mãe Então dá Para fazer Essa pergunta Quando chove Já não vai É O que um pai Ou a mãe Espera de um filho Que cresça Que me sustente Que pague Para um plano de saúde Para ir O que um pai Espera De um filho O que? Amor Amor E confiança Você é igual O que você espera De um filho Fé Amor Confiança O que mais Você mãe Espera De um filho Né Em si Seja feliz Quando ela Olhar Para você O que ela Espera Uma carteira Para E a tia Presta A tia Ou Aquele pai É estranho Quando o filho Começa A risar A cabelo Quem tem cabelo Você tem cabelo Oh pai Você está bonito Hoje Nem parece Que você tem 52 anos Olha que está Fortando Aí o pai Já vem O que você está querendo O que vocês acham Que Deus espera Nos filhos O mesmo que nós Pais Esperamos Nos nossos filhos Que confiem Que nos amam Não pelo que a gente Deu Não pelo que a gente Pode dar Mas pelo que a gente É Pelo que a gente É Pai Mãe Não com interesses Mas um amor sincero Um amor verdadeiro Uma relação Próxima Uma relação De confiança Uma relação Sem medo Em que eu posso Abrir meu coração Em que ele saiba Que eu posso Que eu confio nele Acima de todas as coisas Apesar das dificuldades Apesar dos erros Dos acertos Eu confio nele É isso que Deus Espera de nós E isso não dá nada Isso está ficando Cada vez mais difícil Gente Porque A gente está Na sociedade A gente vive Diz que tudo é Eroca de invenções Tudo é Trocar E aí quando a gente Olhe o texto lá De 1 João Eu gostaria que vocês Peço que abram Também João É o nosso texto Hoje aqui Se alguém abriu Já achou a página 1.94 1.94 Obrigado 1.1 João 3 Veja como começa Olha que texto Lindo 1.1 João É uma carga Que vale a pena Não é toda esta vida Mas 1.1 João É Top 10 Veja como é grande O amor do Pai Por nós O seu amor É tão grande Que somos chamados De filhos de Deus E somos De fato Seus filhos Esse é o primeiro motivo Por que nós Afinal Seguimos a Deus Porque nós somos Seus filhos E isso E isso não foi Uma decisão própria Ninguém decide Ninguém escolhe Pai e mãe Tenho certeza Que todo fim Algum dia Quer trocar De pai e de mãe Mas isso passa Com a gente Aí quando a gente É pai e mãe Depois a gente Se arrepende Desses pensamentos E aí a gente escreve De coração Para o melhor Pai do mundo Para o melhor Pai do mundo Deus Nos fez Seus filhos Não foi uma necessidade Nós Afinal O sentimos Porque Ele Nos escolheu Ele nos chamou Ele nos adotou E Ele pagou O preço Para essa adoção O sangue de Jesus Aquele Jesus Que se apresentou Ali nos discípulos Tinha morrido Tinha dado A sua vida E isso era tão real E tinha mexido Tanto com os discípulos Que eles nem acreditavam Que estavam vendo Jesus Mas sim o fantasma Porque Jesus De fato Tinha morrido E por que Ele morreu? Para que Ele morreu? Por que Ele morreu? Por você Para que você Afinal Fosse Um seguidor Ou uma seguidora De Deus Uma cristã Alguém que confia Acima de tudo Em Jesus Ele fez isso Sem exigir nada Ele fez isso Sem te cobrar nada Fez isso Por amor Porque Ele é o nosso Pai E Pai Verdadeiro Na concepção da palavra Verdadeiramente É alguém Que faz tudo Para o filho É uma Quando um filho Está doente Porque a gente Pede a Deus Joga pra mim Fazer o sentido Orar Não é meu filho Os vovós As vovós Aí quando vê O netinho chorando O netinho chorando Até que dói A gente não muda É isso que Deus fez Ele não queria ver A gente sofrendo No inferno Então Ele mandou Jesus Falou Não, não, não Os meus filhos Por mais mal criados Que sejam São meus filhos Eu não quero Eu não vou permitir Eles Se perderem Eu vou salvar Joga pra mim A dor E Ele jogou Sobre Cristo A dor Pra transformar Você em servidor De Jesus Pra perdoar Todos os teus pecados Pra te adotar Com o inferno E além disso Além de Ele Ter nos Entregue Jesus Ele continua Cuidando de nós O salvo De hoje Fala disso Cuidado especial Que Ele tem Você sente Esse cuidado especial Todos os dias Se a gente Não está sentindo Não é porque Deus não está Com o inferno É porque A gente está Se afastando É porque A gente Não está parando Pra perceber Sabe aquele filho Ingrado Que não reconhece Nas famílias Vocês não tem Só na minha Filha Ingrado Às vezes Com palavras Eu fui Ingrado Muitas vezes Com meu pai Ainda bem Que as minhas filhas Não são como Mas eu fui Ao ponto de fugir De casa Mas nada disso Fez que o meu pai Deixasse Que ele tem Confio Assim é Deus Quantas vezes A gente foge E Ele falou Não, não Não vai fugir Não Volta aqui Eu estou aqui Eu quero cuidar De você E o segundo motivo Que Ele faz Porque a gente Afinal O siga Está no texto Aqui De primeiro De novo E é interessante Uma coisa Que Lembra que eu falei No início Na confusão Dos pecados E aqui Nesse texto Talvez Faça uma confusão A gente A gente Peca E aí Eu sou pecador Então eu não sou cristão É que dentro de nós Tem duas naturezas O velho homem Lembra essa expressão Que é a natureza De Adão E nós Hereditária Do nosso pai Ecológico Chama assim Adão E a nova natureza Que nós recebemos No dia do batismo Essa nova natureza É uma peca Porque a fé É o Espírito Santo É Deus Deus peca Não Mas a antiga natureza Ah, essa peca Para a fé Esse é o fim Mal criado Que nós somos Por natureza E é por isso Que nós pecamos E a igreja Deus é tão Vigadoso Como um pai Tão querido Que Ele diz aqui Para nós Versículo 2 Meus amigos Agora nós somos Filhos de Deus Mas ainda não sabemos O que vamos ser Ele está falando No futuro Porém sabemos isso Quando Cristo Aparecer Ficaríamos Parecidos com Ele Pois veremos Como Ele É realmente E todo aquele Que tem essa esperança Em Cristo Purifica-se Assim mesmo Assim como Cristo É o povo Nós somos Segredores Somos cristãos Primeiro que Deus nos adotou Colocou no nosso coração No dia do batismo A fé E somos morados No Espírito Santo E aí Ele vai Cuidando de nós No dia a dia E vai nos purificando Mas isso é um processo Ainda a gente não está limpo A prova diz que a gente Continua pecando Mas Deus vai trabalhando Através da palavra Através da santa ceia Para ir purificando Os nossos corações Olha que um pai amoroso Né? Às vezes Alguém que já ficou de castigo Ou alguém que assistiu A superném Que a gente tem que colocar No canto da disciplina Que coisa Fica no canto da disciplina Na minha época Tinha a varinha da disciplina Né? Né? Nós colocávamos Né? É valendo que ela Prefere Ela não sabe O que é a varinha da disciplina Que ela Diga Precisa Até quando Deus coloca a gente Em cantina A disciplina É para cuidar de Deus É para nos purificar Os peinados E mais do que isso Vocês já ouviram Aquelas expressões Mas saiu igualzinho ao pai Saiu igualzinho ao pai Ainda a gente é muito diferente do pai Mas nesse processo de purificação Quando Jesus voltar Ele vai fazer a gente ser igualzinho A Jesus Vai dar um novo corpo pra gente Um corpo Né? Sem pecados Sem defeitos E a gente vai ser igualzinho Novamente a semelhança Aquilo que Deus preparou lá No paraíso E que a gente perdeu O próximo pecado O pai que está no céu Já programou isso Para a nossa vida Veja que Deus Ele já preparou tudo pra nós Então meu irmão Não caia nessas armadilhas De buscar o Deus otário O Deus terror O medo Não é esse o Deus da vida O Deus da vida É o nosso pai E que nós não amemos Não porque ele pode oferecer Mas não amemos Para o que ele é O nosso criador O nosso salvador O nosso consulador O nosso protetor E o que vai nos conduzir A viver dentro Ele já fez tudo isso E ele quer o que o pai O pai quer o que a mãe quer Que a gente o ame E confie nele Sinceramente Do fundo do coração Que nada Me deixaram preocupados Estou preocupado Porque eu peco E o Deus Não precisa ser um pecado Não sou de Deus Eu dei um medo da nada Falei Porra nada Acho que eu tenho que A coisa vai dar a batida Aí quando você Olha da maneira correta E vê o que Deus Fez com nós É tão bonito É tão bonito É tão maravilhoso Porque é um amor tremendo Um amor que eu não mereço Um amor que transcende Tudo o que a gente pode compreender E a única maneira Que eu gosto de fazer Para hoje É fazer essa comparação Com o amor de um pai Com o amor de uma Que é um amor sincero Que é um amor verdadeiro Que nós possamos viver E ser louco Nos dias da nossa vida Amém